De volta com o Balanço Geral aqui na TV Leste, juntos, misturados e abençoados. O objetivo é aplicar as doses no público, né, que está com o esquema vacinal incompleto. Ah, isso aí, essa iniciativa é importante, Balança. A vacinação em casa está sendo realizada a partir do monitoramento das estratégias de vacinação do município, recurso criado em junho deste ano. As visitas dos agentes estão sendo realizadas em diversos bairros de governador Valadares, de casa em casa. Gisele recebeu nossa equipe junto com as profissionais da saúde. A casa dela é alvo porque o neto dela tem um ano e seis meses. A avó sabe bem a importância da vacinação. A importância de manter o cartão da criança em dia é para nós estarmos atentos para prevenir as doenças, que está afetando milhares de pessoas porque não tem essa preocupação de andar com o cartão em dia. Então eu acho que é muito importante a gente manter sempre ligado, atento ao cartão da criança. O objetivo das visitas é imunizar crianças de seis meses a quatro anos que estejam com o esquema vacinal incompleto, que ainda não tenham sido imunizadas contra poliomielite, a paralisia infantil e o sarampo. Esse monitoramento tem o objetivo de continuar com a erradicação dessas doenças, tanto a sarampo como a poliomielite. Então a gente está em busca das crianças de seis meses a quatro anos que não possuem a vacina dessas doenças em dia. Então o nosso objetivo é buscar essas crianças que não estão cobertas com essa vacina, que estão desprotegidas e fazer essas vacinas. A enfermeira destaca que a maioria das crianças abordadas já está imunizada, mas a atividade é importante para não deixar cair no esquecimento. O agente, ao verificar na caderneta a ausência de alguma, com autorização dos pais, realiza imediatamente a imunização da criança. A maioria das crianças já possuem essas vacinas em dias, mas às vezes é por conta de, até mesmo esquecimento, até mesmo outros compromissos, os pais deixam de levar essas crianças, né? Então a gente vai em busca dessas crianças para elas não ficarem descobertas, não ficarem sem essa vacina. Os profissionais realizam as atividades pelas ruas de Governador Valadares e a próxima casa pode ser a sua. Os servidores podem ser facilmente identificados pelos uniformes. A ação é realizada tanto dentro da cidade, quanto na parte rural do município. Eu deixo uma dica e falo assim, para os pais se preocuparem mais com seus netos, com seus filhos e andar sempre atentos com a vacinação. Os postos de saúde estão aí à disposição. Aquele que fala que não vacinou ainda, é porque não levou. Vem com desculpa, ah, porque não tem vacinador, que não tem isso. Mas os postos todos estão prontos para vacinar as suas crianças. Legenda por Sônia Ruberti O que é isso?